Com a palavra, vereador Zé Ivo. Senhor presidente, eu tive o desprazer de ir até a Avenida Doutor Roberto e ver o descaso e o desperdício de um dinheiro público mais uma vez em nossa cidade. Foi dito para nós, do secretário de obras, que foram comprados 120 mil reais de gramas. Gramas que estão sendo plantadas na Avenida Doutor Roberto inadequadamente. Vou mostrar para o povo o que está acontecendo. Infelizmente, eu fico triste, que é dinheiro que vai ser jogado, infelizmente, fora. Agora, senhor presidente, mostrar para os senhores a maneira que está sendo feita, toda irregular. Jogaram-se caminhões de terras em cima do mato, esparramaram a terra e plantaram em cima. Vai acontecer, como na gestão passada, plantaram as gramas, eu acredito que deve ser da mesma forma, e encheu de praga. Não está sendo feito. Estão capinando, deixando tocos de mato e não estão fazendo a dessecagem, como manda o nosso especialista. Eu também tenho dois cursos de jardinagem, sei muito bem como que é. Isso aí, daqui a uns dias, só vai ter mato na beirada desse córrego, infelizmente, porque a grama vai desaparecer no meio das pragas. Por isso, eu estou mostrando para vocês, olha a maneira que está sendo feita, totalmente irregular. Isso aí, as pragas que estão, não foi dessecada, esparramaram a terra em cima, e poucos dias vai aparecer as pragas e acabar com a grama que está sendo plantada. Um caminhão de grama fechado. Para vocês verem, gente, o que está acontecendo em Bom Espaço. Às vezes achamos que é coisa à toa, mas é a coisa à toa que só a grama fica em 120 mil reais que vai ser plantada. Fora a mão de obra, que tem quatro homens plantando, que é funcionar da prefeitura. Então, isto é um descaso. Ver o pessoal aqui para lutar por um aumento não pode dar aumento, mas jogar o dinheiro no ralo, aí pode. Eu fico triste de ver esses absurdos. Porque não pode, olha, jogar o saibro para plantar grama. Saibro é uma terra morta. Se não jogar adubo, não vai emprestar. Todos nós sabemos disso. A terra tem que preparar ela para plantar. Você não vai lá na roça e planta o milho sem arar, sem gradear e adubar? Senão, não dá nada. E a mesma coisa vai ser isso aí. Daqui a pouco, as pragas vão tomar conta do gramado que está sendo plantado. Então, temos que ficar de olho e averiguar melhor o que está acontecendo. Nós ligamos para o secretário de obras, ele disse que ia até o local. Mas eu fui lá por volta de 16h30 e não tinha ido até aquele momento. Que ia levar o inseticida para fazer o que tinha que ser feito. Mas e o que já plantou? É um caminhão que jogaram ali, gente. Quanto custa um caminhão de grama? Quanto custa? E se não olharmos, vai jogar tudo dessa forma. De qualquer jeito. E quem vai pagar somos nós. Cobra-se imposto absurdo. O IPTU fala que não aumentou. Eu vi uma diferença muito grande no IPTU. Fala-se em projetos que eu não aprovei, que eu fiz com que Bom Despacho deixasse de arrecadar 10 milhões. Ele não falou que esses 10 milhões iam sair do bolso de cada um dos senhores, não. Ele não falou que ia sair do bolso de cada um de nós, não. Porque esse projeto do PEMAT, para ele não é nada, mas para mim significa muito que sou representante do povo. Ele quer fazer uma fiscalização via satélite. Onde vocês tenham uma varanda de teia de amianto para lavar sua roupa, para não ficar no sol, você vai pagar IPTU sobre isso aí. Eu não concordo de forma alguma. Vai voltar com o projeto. Eu estou esperando. E vou convidar todo o povo de Bom Despacho para vir nessa casa, porque isso não pode acontecer. Eu estou adiantando para vocês, porque foi para a rádio e falou um monte de coisa besta. Para mim é besta. Quer me sacrificar? Sacrifica eu, mas não sacrifica o povo não. Porque o povo já está sacrificado demais. Eu vejo tantos absurdos, tantas coisas erradas, que para nos prejudicar, pode atropelar a lei. Mas para nos ajudar, não pode, infelizmente. Eu fico triste em ver isso aí, esse absurdo, que é 120 mil reais de grama. Não é pouca grama não, gente, é muito grama. E vai sair do bolso nosso. E daqui a pouco está cheio de praga, como está lá na venda do doutor Roberto, na gestão passada, que plantou a grama esmeralda, que é a mesma que está sendo plantada, cheia de pragas. Você não vê mais grama, é braquiara e uma pragaiada danada. E eu só lembrar a vocês, vereadores, que nós temos que juntar e fiscalizar isso aí, porque eu não concordo com a maneira que está sendo feita. Porque não é legal, não é a certa. Isso é jogar, mais uma vez, o dinheiro nosso, o dinheiro do povo, no ralo. Muito obrigado e boa noite a todos.